Música Muito boa tarde, estamos começando mais um Radar Direto dos Estúdios da TVE, sempre de segunda a sexta-feira das seis e meia às sete horas da noite. Tem programa Radar ao vivo aqui do estúdio e também pela nossa página lá no Facebook, no Radar TVE. Agora faltam vinte e nove minutos para as sete horas da noite. No programa de hoje, a gente está recebendo a banda de Trash Metal M19, que vai fazer um som ao vivo aqui no estúdio. A banda foi formada em oitenta e nove, em dois mil deu uma parada, voltando em atividade em dois mil e onze. A gente continua com a nossa cobertura da Feira do Livro, a feira vai acabar no domingo, no dia dezessete. Enquanto isso, a gente continua com links ao vivo lá do centro de Porto Alegre. Hoje, quem está lá na frente do estande da TVE é o Domício. A cozinha de Cometa Nua, que é um cozinha literária, isso, Natália? Isso mesmo, o Cometa Nua, ele está na primeira edição. A gente lançou ele agora, em outubro. E a ideia é, basicamente, que a gente resgate essa vontade de dividir a comunicação que se dá pela rua mesmo. Então, vários dos textos, nós conseguimos eles, enfim, retiramos de blogs, tivemos contatos online e virtuais. Mas a ideia era pegar isso e tornar algo palpável, ou seja, uma publicação física para que fosse trocada pela rua mesmo, assim. Bom, a ideia é sair um pouco do virtual, que tem uma série de coisas. Mas essa ideia do fanzine, que ele até migrou para o digital. Mas ainda é bacana ter um fanzine na mão e aquela história de pegar o fanzine, leu e passar para outra pessoa. Sim, a ideia é essa. A ideia é o diálogo que se dá nos encontros que se dão pela cidade mesmo. Então, a gente lançou essa primeira edição. E é legal dizer também que são poetas, escritores de Porto Alegre, assim. É a prioridade principal, primeiro, assim. Para juntar essa questão das pessoas que convivem juntas, mas não se leem, muitas escrevem, mas não se ouvem. Então, a nossa ideia é tentar resgatar um pouco isso também, assim. E a ideia do Cometa Nu também é juntar não só essas pessoas no papel, mas também juntar elas no compartilhamento, uma coisa a mais, olho no olho também. Então, o Cometa Nu também promove alguns eventos, no qual tem sarau, que a galera está lá para mostrar a sua arte também, né? Sim, sim. A nossa ideia é justamente essa. Nossos eventos, quando acontecem, agora, dia 20, vai ter outro, um outro evento que vai acontecer, vai juntar, além da palavra falada, né? Da oralidade, que é algo também bem interessante para nós, nós vamos ter, iremos ter shows, performances, coisas do tipo que girem em torno e que fazem a roda girar, digamos assim, né? Então, dia 20 de novembro tem Cometa Nu passando de novo pela cidade, então chama o pessoal aí, como é que vai ser a função? Então, dia 20 de novembro, na Praça da Alfândega, pela noite, nós vamos reunir, a ideia é, tragam seus textos pessoal, porque essa vai ser mais uma chamada, vai ser uma chamada, na verdade, para a construção do próximo zinia. A ideia é que nós promovamos um grande encontro e a gente espera que todo mundo que escreva ou não, que faça qualquer tipo de manifestação artística, se encontre conosco também. Bom, Cometa Nu tem um formato de cartaz, ele fecha e vira um pocket, ele é um formato que cabe no bolso, e tem todo pensado o projeto gráfico para isso, né? Qual é a galera que trabalha contigo nisso? Então, o projeto gráfico é inteiro da Luísa Hervé, e a produção contou com a conta, aliás, com a Liège Ferreira e a Paola Sante Kramer. A ideia do Cometa Nu é essa, que seja uma plataforma, quem quiser chegar junto, por favor, que venha. Bom, textos como esse que tu vai ler agora, por favor, para nós, Natália. Então, essas são algumas prerrogativas básicas do Cometa dessa edição. Cometa Nu à Vista, a geografia não sabe costurar, a pornografia é uma questão de ênfase, debaixo dos braços a velocidade foge, localizar algo é chegar atrasado. Beleza, a arte circula não só aqui pela Feira do Livro, mas como pela cidade como um todo, e é bom que continue pulsando e circulando por aí. Bora com vocês no estúdio. No rodar dessa quinta-feira, a gente está recebendo a banda M19 de Trash Metal, que vai rolar agora um som para vocês, IQ Forgot. Música 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 Hoje a nossa educação não está das melhores, então a gente precisa de uma reestruturação na estrutura das escolas. Então a gente vem num processo de reconstrução do nosso país, no qual a gente está conseguindo ter bastante diálogo na sociedade com a juventude. Foi cada vez mais visível e agora após esse momento que parece que as pessoas tiveram uma atenção maior, não só para os estudantes secundaristas também, mas todo o pessoal que está na universidade, tal que for às ruas, às vezes até não tendo ligação com nenhum desses movimentos, mas estando nas ruas, está mais fácil dialogar? Acho que agora está mais fácil ter uma compreensão da pauta do que a galera, que os mais jovens querem do resto da sociedade? Eu acho que agora o jovem começou a dialogar mais, então acho que o jovem começou a se interessar mais e ainda está na sociedade isso. Então agora o jovem está procurando respostas e saber de que forma a gente consegue mudar isso. Então inclusive agora a gente teve o congresso da UIS no último final de semana que a gente colocou nessas questões de ter hoje vagas para o ensino técnico, ter 50% das vagas do ensino médio ser integrada ao ensino técnico, de hoje a nossa faculdade estadual aqui do Rio Grande do Sul ser reconstruída. Então tudo isso teve no congresso, tudo isso teve uma pauta muito grande entre 317 escolas, que colocou a sua realidade e colocou propostas de mudança, que isso é muito importante. Não só ir para a rua, só para gritar, mas colocar propostas também de mudança, de melhoria para o nosso país. Então para quem quer entender melhor um pouco desses processos que ainda estão em continuidade, passa amanhã aqui na frente do estande da TV FM Cultura e do Conselho, que fica bem na frente do Memorial do Rio Grande do Sul. Esse debate vai estar acontecendo aqui na frente com mediação do P.A. Valeu Letícia pela tua presença, a gente vai para um rápido intervalo e logo depois tem feira, tem banda, tem mais uma porção de coisa. Roda o VT. E aí E aí Tchau, tchau.